Sozinho, distante, na soltão Perdido, sem chance, desculpado Por que viver se a desilusão e a decepção Arrancaram pedaços do meu coração Por que viver de tanto sofrer O meu viver não faz mais diferença De morrer Meu quarto, distante, da janela de uma luz Brilhava intensa Então descobri Por que viver Para ver a luz, para entender Que alguém fez tudo isso para mim A chuva vem Imagina logo só E em Deus eu sei Que nessa fé eu posso ser feliz Por que viver Por que viver Para ver a luz, para entender Que alguém fez tudo isso para mim A chuva vem A chuva vem Mas vem logo só E em Deus eu sei Que nessa fé eu posso ser feliz A chuva vem A chuva vem A chuva vem E aí E aí E aí E aí E aí